Aplausos 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 Essa é a nossa mão Vamos, pois, te ensinar A viver, a te obedecer Honrar e o defender A educação de nossos rios Essa é a nossa mão Vamos, pois, te ensinar A viver, a te obedecer Honrar e o defender Glória a Deus, aleluia Santos, canta o seu nome, Senhor Não basta que os filhos Saber que enfim vai É que este pai está sempre ao frente É lindo o sorriso do filho Bem além Feliz que o pai está presente É importante que o filho Saiba que importa O que o pai tem o seu Mas em toda a sua vida Entre outros problemas Para que o pai tem o seu A educação de nossos rios Que está em nossa alça Vamos, pois, te ensinar A viver, a te obedecer Honrar e o defender A educação de nossos rios Que está em nossa alça Que está em nossa alça Que está em nossa alça Vamos, pois, te ensinar A viver, a te obedecer A te obedecer Honrar e o defender A educação de nossos rios A educação de nossos rios Que está em nossa alça Amém.